O que é o seu beijo? Tudo bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te fez sem ser Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O que é o amor que aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Meu coração é seu beijo Eu gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Eu quero ouvir Ninguém te fez sem ser Ninguém te ama como eu Não deixe só Me leva junto com você 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 Meu coração é seu beijo Seu beijo Seu beijo Seu beijo Obrigado.